Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o Descero Notícias Web nesta quinta-feira. Veja os destaques desta edição. Foz acelera vacinação e idosos de 70 anos já recebem imunizante. O palco do empreendedor libera recursos para os microempreendedores individuais em Foz do Iguaçu. Uma boa notícia na pandemia. A Agência do Trabalhador tem 100 vagas de trabalho disponíveis. E hoje é comemorado o Dia Nacional do Árabe. O Descero Notícias Web nesta quinta-feira, 25 de março, já está no ar. O Descero Notícias Web abre nesta quinta-feira falando sobre o apoio financeiro do Banco do Empreendedor aos MEIs de Foz do Iguaçu. São R$ 400 mil disponíveis aos microempreendedores individuais. O Banco do Empreendedor de Foz do Iguaçu liberou cerca de R$ 400 mil em linhas de crédito para microempreendedores individuais. Até o momento, esse valor foi financiado em 97 operações. Ainda estão sendo analisadas outras solicitações na central de Curitiba. Mas a tendência é que estas levem mais tempo por causa da alta demanda de outros municípios e pelas restrições causadas pela pandemia. Esse recurso faz parte dos R$ 10 milhões liberados pelo governo paranaense a todos os municípios do Estado. Para quem já se beneficiou pelo programa Paraná Recupera Foz Juro Zero, esse crédito não está disponível. A solicitação deverá ser feita através do WhatsApp, que também é utilizado para esclarecimento de dúvidas. Já o atendimento presencial está restrito para entrega de documentos. O Banco do Empreendedor fica na Avenida Brasil, em frente ao Banco do Brasil, e funciona das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde, com capacidade reduzida. Uma oportunidade para trabalhadores que ficaram desempregados nessa pandemia. A Agência do Trabalhador em Foz tem 100 vagas de trabalho disponíveis. A orientação é para que os interessados liguem antes de ir presencialmente na Agência dos Trabalhadores. O telefone é o 45 3545 5450. As vagas são de diversos ramos, como açougueiro, auxiliar de construção, auxiliar administrativo, auxiliar de importação e exportação, consultor de vendas, eletricista de manutenção geral, enfermeira do trabalho, esteticista, gerente comercial e mais. Foz do Iguaçu acelerou a vacinação com as doses recebidas essa semana. E idosos de 70 anos já estão recebendo imunizante contra a Covid-19. Agora em Foz do Iguaçu, podem ser vacinados adultos a partir de 70 anos. A vacinação está disponível para faixa etária até 79 anos. O cadastro é feito através do site da Prefeitura de Foz para agendamento do dia, hora e local para o recebimento da primeira e segunda dose. Lembrando que o atendimento das unidades básicas de saúde no sábado será das 8 horas da manhã até o meio-dia. Até o momento, o último lote recebido foi de 6.840 doses de imunizante, tendo sido aplicadas no total 22.506 doses. Os vizinhos paraguaios vão apertar o cerco contra o coronavírus. O governo anunciou que fará quarentena durante toda a Semana Santa. Deslocamentos, como transferência de pacientes, compra de alimentos e ida à farmácia, estão permitidos. Os serviços não essenciais, que não incluem alimentação e medicamentos, podem continuar a operar na modalidade de entrega 24 horas por dia. Parques públicos estarão fechados e escolas não poderão funcionar de maneira presencial, apenas remota. A medida é semelhante que foi adotada em março de 2020, nos primeiros meses da chegada do coronavírus ao Paraguai. As fronteiras com o Brasil permanecem abertas, mas haverá controle rígido e barreiras sanitárias na saída do país. Uma nova funcionalidade para a visitação da Itaipu Binacional. O dia de manutenção vai passar para as terças-feiras, além de alterações nos horários dos transportes. A partir do início do próximo mês, o Complexo Turístico Itaipu vai reservar as terças-feiras para a manutenção e higienização de todos os espaços. Essa medida é para melhorar o atendimento aos visitantes e o cuidado com os colaboradores durante o período de pandemia. Alguns horários dos passeios também estão reduzidos, em função dos decretos estaduais. As atividades funcionam com 30% do limite de sua capacidade. Confira o horário de atendimento dos atrativos a partir do dia 1º de abril. Itaipu Ecomuseu vai funcionar das 10 da manhã às 5 da tarde. A Ciência da Esfera, localizada no Ecomuseu, tem sessões a cada 20 minutos, com no máximo 9 pessoas por grupo. Itaipu Refúgio Biológico, no máximo 15 visitantes por saída. A Itaipu Panorâmica, com saídas a cada 1 hora, das 9 da manhã às 4 da tarde, com capacidade máxima de 35 visitantes nos ônibus da empresa. Em todos os passeios é obrigatório o uso de máscara, além da disponibilização de álcool 70, e a utilização da parte superior dos ônibus, que é aberta. Uma das medidas preventidas tomada pelo complexo para garantir a segurança dos visitantes. 25 de março é o Dia Nacional da Comunidade Árabe, e Foz abriga uma das maiores em todo o país. Por isso, fica a nossa homenagem do DC Notícias Web. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Comunidade Árabe, e a Câmara dos Vereadores enviou uma carta em respeito à data, que é uma homenagem mais do que justa a esse povo que tanto contribuiu e continua colaborando para o desenvolvimento do Brasil, e tem grande força aqui em Foz do Iguaçu. A menção honrosa e reconhecimento à celebração foi realizada pelos três representantes da comunidade árabe na Casa de Leis. O Brasil tem um grande número desses imigrantes e descendentes, e a comunidade árabe na fronteira é a segunda maior do país depois de São Paulo. Existem cerca de 20 mil pessoas entre imigrantes e descendentes, muito destes libaneses, sírios e de outras nações árabes cuja cultura, comida e costumes fizeram história. Eles somaram, e continuam somando muito, a miscigenação que é o Brasil. Beleza Notícias Web, desta quinta-feira fica por aqui, nós voltamos ao vivo amanhã. Curta, compartilhe e continue sempre acompanhando as nossas publicações em nossas redes sociais oficiais. Obrigada pela sua companhia e até lá. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho